Num vídeo anterior, conseguimos representar a média das temperaturas máximas de Santiago do Chile em função do número de dias que ia passando ao longo do ano, sendo que os dias eram contados a partir de 7 de janeiro. Este aqui, o dia 0, corresponde ao dia 7 de janeiro. Mas não tínhamos acabado. Queremos ainda saber quantos dias depois de 7 de janeiro acontece o primeiro dia primaveril em que a temperatura atinge os 20 graus Celsius. E precisamos de ter cuidado. Prestem atenção a esta informação que refere o primeiro dia primaveril. E a razão por que vos digo isto é porque, na realidade, há dois dias em que a temperatura atinge os 20 graus Celsius. Vamos dizer que aqui são 20 graus Celsius. Reparem que temos este dia aqui e depois temos também este dia aqui. E qual deles é na primavera ou o primeiro dia primaveril? Bem, se aqui estamos no verão, recordem que estamos no hemisfério sul, logo é verão, quando é inverno, no hemisfério norte. E qual é a estação do ano a seguir ao verão? Vai ser o outono. Outono. E aqui vai ser o inverno. E isto vai ser a primavera. E depois, claro, voltamos novamente ao verão. Verão. Portanto, queremos este valor e não este. Este será o dia no outono em que a média das temperaturas máximas atinge os 20 graus Celsius. Este é o primeiro dia em que isso acontece na primavera. É o primeiro dia primaveril. Não tem de ser necessariamente o primeiro dia de primavera. É o primeiro dia primaveril. O primeiro dia na primavera em que a temperatura atinge os 20 graus Celsius. Isto aqui, neste ponto, está a acontecer na primavera. É este valor que queremos. Vamos manter isso em mente enquanto tentamos trabalhar um pouco com esta função. Portanto, queremos que a nossa temperatura seja 20 graus Celsius. Podemos escrever 20 é igual a 7,5 vezes o cosseno de 2π sobre 365 vezes D, em que este D é o número de dias, mais 21,5, mais 21,5. A seguir, podemos subtrair 21,5 em ambos os lados e ficamos com menos 1,5 igual a... Agora, vou só copiar e colar isto tudo. Vai ser igual a isto. Copiar e colar. Vai ser igual a isto aqui. Agora, podemos dividir ambos os lados por 7,5. Reparem que estou a tentar resolver em ordem ao cosseno. Para mais tarde, resolver em ordem a D. Mas, primeiro, vamos resolver tudo em ordem ao cosseno. Vamos dividir ambos os lados por 7,5 sobre 7,5 sobre 7,5. E vamos ficar com... Vamos ver, nem precisamos de calculadora para fazer isto. 1,5 a dividir por 7,5. Isto é 1,5, porque 5 vezes 1,5 é 7,5, que anula o 7,5 do denominador e fica apenas menos 1,5, que podemos escrever como menos 0,2. Menos 0,2. Isto é igual ao cosseno de 2π sobre 365 vezes D, vezes os dias após o dia 7 de janeiro. E é aqui que temos de ter muito cuidado. E em vez de simplesmente aplicar a função inversa do cosseno, temos de saber que ângulo é que estamos a obter. Temos de ter a certeza que estamos a obter o ângulo que procuramos. Porque lembrem-se, não queremos o argumento do cosseno que nos dê este ponto, mas antes o argumento que nos dê este ponto aqui, que corresponda a este ponto aqui. Vamos desenhar um círculo trigonométrico para percebermos melhor o que se está a passar. E faço isto muitas vezes. É muito útil, especialmente se estivermos a tentar recorrer às funções trigonométricas inversas aplicadas a um determinado contexto concreto. Aí não podemos usar cegamente a calculadora. Ora, vou desenhar um círculo trigonométrico. Temos o eixo do x, o eixo dos y e uma circunferência de raio 1 centrada na origem. Fica mais ou menos assim. Já dá para terem uma ideia. Já fizemos isto muitas vezes. Portanto, 7 de janeiro corresponde a este ponto aqui, que corresponde a este ponto aqui. E estamos no verão. Estamos no verão. E depois, à medida que os dias vão passando, o nosso argumento do cosseno aumenta. A amplitude do ângulo aumenta. E isto será o outono. Neste ponto aqui estamos no outono. E depois avançamos para o inverno. Temos aqui o inverno. E depois, finalmente, chegamos à primavera. Aqui temos a primavera. E queremos um ângulo que nos dê um cosseno de menos 0,2. Então, aqui temos menos 1. Menos 0,2 é um quinto da distância entre a origem e este ponto. Aqui fica o menos 0,2. E reparem, há dois ângulos com esse cosseno. Há este ângulo aqui. Este ângulo aqui. E também há... Vou desenhar um segmento de reta atracejado aqui. Temos este ângulo, mas também há este ângulo. Também há este ângulo aqui, que tem uma amplitude ainda maior que o primeiro. Ou outra forma de pensar neste segundo ângulo será irmos no sentido contrário, no sentido negativo, para chegarmos a este ângulo. E depois, se quisermos dar a volta completa até à próxima primavera, podemos adicionar-lhe 2π. Então, qual destes dois é que queremos? Queremos o que acontece na primavera. Mas se aplicarmos cegamente a função inversa do cosseno a menos 0,2, vai dar-nos este. Vai dar-nos este ângulo aqui. E podemos verificar isso. Vamos ver na calculadora. A função inversa de cosseno de menos 0,2 é aproximadamente 1,77. Lembrem-se, isto aqui é zero. Aqui é π, que é aproximadamente 3,14. E isto é 1,77. Ou seja, é um pouco mais que metade de π. E, portanto, a calculadora deu-nos este ângulo aqui. Este ângulo tem aproximadamente 1,77 radianos. É este ângulo. É este ângulo aqui. Mas nós não queremos este ângulo. Nós queremos este aqui. Como é que o determinamos? Podemos vê-lo desta forma. Damos uma volta completa até 2π e depois subtraímos 1,77. Podemos assim dizer que é aproximadamente 2π menos 1,77. Vamos calcular isso. Vamos fazer 2 vezes π e depois subtrair este número. E vou fazer 2nd answer. Answer vai buscar o último resultado que obtivemos na calculadora. Desta forma, vamos chegar a um valor mais preciso do que optaríamos se escrevêssemos apenas 1,77. Vamos então ficar com 4,511. E podemos, de certa forma, saber que está correto, porque vai estar entre π e 2π. 2π é aproximadamente 2 vezes 3,14. Então vai ser 6,28. E isto é 3,14. Portanto, este é o ângulo que queremos. Mas ainda não acabamos. Isto é apenas o ângulo. É apenas o argumento que temos de ter aqui para chegar a este ponto. Mas quantos dias é que vão ser? Qual vai ser o valor de d? Bem, 2π sobre 365 vezes d vai ser igual a este número. 4,511. Vou escrever isso. Isto vai ser aproximadamente 4,511. Podemos dizer que 2π sobre 365 vezes d, o número de dias após 7 de janeiro, é aproximadamente 4,511. Para resolvermos em ordem a d, podemos multiplicar ambos os lados pelo inverso do coeficiente. Vamos multiplicar ambos os lados por 365 sobre 2π. 365 sobre 2π vezes 365 sobre 2π. Estes dois anulam-se e estes dois anulam-se. E agora podemos usar a calculadora para isto. E até temos um valor muito mais preciso aqui. Vamos usar a nossa resposta anterior vezes 365. E estamos quase a terminar, a dividir por 2π e obtemos, se arredondarmos para o dia mais próximo, obtemos 262 dias após o dia 7 de janeiro. 262 dias. E acabamos.